Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem pensou que o caso Gugu Liberato e Rosemirian tinha esfriado, agora aparece uma bomba na internet, tá? A parecida Liberato se sente abandonada pelas amigas após comprar guerra com Rosemirian de Mateu. É o que nós vamos conversar agora aqui nesse canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação e vamos aí para notícias, tá? Quem traz a notícia é o tvfoco.com.br e diz A parecida Liberato e irmã do apresentador Gugu estaria sendo abandonada pelas amigas após comprar guerra com Rosemirian de Mateu. Embora tenha esfriado nos últimos dias, os desdobramentos aí, a disputa em si pela herança do apresentador Gugu continua a todo vapor. Por detrás dos batidores aí, com essa nuvem da polêmica, coronavírus ainda continua a todo vapor. Os famosos, né, ou o famoso apresentador vale recordar que deixou tudo para seus filhos e família materna e nada para Rosemirian, que foi aí apresentada em várias capas de revista como sua companheira. A parecida Liberato, por sua vez, foi aí escalada para ser aí a tutora dos bens. Após a abertura do testamento e a divulgação da notícia que Rosemirian lutaria pela união estável com Gugu reconhecida, o que lhe daria direito à parte da herança do pai dos seus filhos, se iniciou então uma grande guerra, uma grande batalha. No caso aí, a gente pode colocar, eles colocam o início de uma grande guerra entre a ginecologista e a irmã de Gugu, que além de empresária é taróloga, tá? E aí o que acontece? A disputa judicial se estende desde alguns dias após o enterro até os dias de hoje. E já contou até com participações de Dona Maria do Céu, Rosemiria e reportagens do Fantástico, enquanto a mãe do apresentador afirmou com todas as letras que Gugu e a companheira nunca viviam como marido e mulher, e Rose se defendeu e reafirmou que os dois viviam como casados. Por ser responsável pela tutoria da herança de Gugu, segundo as más línguas, está influenciando diretamente os filhos do apresentador contra a mãe. A Aparecida Liberato vem pagando caro por isso, após toda a polêmica envolvendo o irmão. É o que informa a jornalista Fábio Oliveira do jornal O Dia. De acordo com a publicação, a Aparecida vem sendo abandonada até pelas amigas. E é a que a maior parte delas, que pertence à alta sociedade, não gostam muito da retirada de Rosemiria da divisão de bens. É claro, é claro que a maioria não vai gostar, como nós comentamos que muitas mulheres, muitas mulheres passam por isso, e agora o caso Gugu provavelmente será exemplo para a maioria dessas mulheres, tá? E aí diz aqui, no caso da divisão de bens do Gugu, e resolveram se afastar da irmã do apresentador, que faleceu no ano passado, após ser vítima de um acidente doméstico. Então o que está acontecendo? As amigas de Aparecida Liberato não concordam aí com a atitude da irmã de Gugu. Primeiro, não era nem para ela ter se envolvido nessa questão, tá? É a visão das amigas. Ela era esposa, querendo ou não, do Gugu, casado ou não, apresentado ou não, mas o Gugu fez questão de vender essa imagem, e Gugu vendeu essa imagem, então ele agora, ou a família agora, não pode fazer nada. Essa foi a imagem emendida. A imagem de Rosemiria como companheira e mãe dos seus filhos. E por isso aí, segundo a jornalista aí, Fábia Oliveira do jornal O Dia, ela está pagando um alto preço. As socialites aí, as grandes amigas dela, empresárias aí do High Society, ninguém quer ficar perto da mesma por conta que não vem com bons olhos a maneira como ela está fazendo aí com Rosemiria de Mateu. E para vocês, comentem aí a solidão de Aparecida Liberato, deixem aí o comentário. Esse vídeo fica por aqui. Daqui a pouco mais vídeo aqui no nosso canal. Se inscreva e deixe o joinha. Até mais.